Você tem certeza do que você tá fazendo, Vivian? Certeza eu não tenho, mas eu tô muito feliz, eu não acredito que eu vou ver o Cacauzinho depois de um mês sem ver ele. Tá, mas você não tá ficando com o Cauã? Ô, ficando com o Vitinho? Ai, até confundo tudo. Eu tava, né, mas... Você sabe que eu sou apaixonada no Cauã. Mesmo que a gente não tenha dado certo, a gente é amigo. É, mas eu acho que ele não vai querer falar com você depois do encontro, né? Depois que você não foi. Eu acho que ele nem ficou bravo. Ah, nem ficou bravo? Não, porque ele não me respondeu mais, então ele nem ficou bravo. Ele não te respondeu mais, significa realmente que ele ficou bravo. Ah, mas eu tenho uma ideia. A gente vai na casa dele, entendeu? A gente tá indo... Não. Vamos sim. Acelera o carro, pelo amor de Deus. Vai bater no carro do... Você tá maluco? O menino não vai querer nem olhar na tua cara. Vitória. É o que eu tô te falando. Conselho, eu sou a tua irmã, tá? Eu sou a tua irmã, eu sei o que eu tô falando. E eu conheço o Cauã também, tá? O porteiro, ele me conhece. Caso ele não queira abrir, eu peço pra Rafa me liberar, entendeu? A Rafa? É. Ô, Viva, você é meio maluca, né? Por que é maluca? Maluca. Tu vai na casa do menino, você avisar o menino? Vitória, eu sempre faço isso. Tá, mas você não vai levar nem o chocolatinho, nem nada? Não, porque todas as vezes que eu fiz isso, ele, tipo, mente um pra mim. E outra, aquela vez a gente tava ficando, dessa vez a gente não tá. Tá, e você vai fazer o quê? Pedir pra ele sair com você de novo? É. Entendeu? Em vez dele me chamar, na verdade, chamar você pro encontro. Eu vou chamar ele. Aí eu, sei lá, eu faço um jantarzinho a luz de velas. Você nem sabe cozinhar, Viva. Cara, vai que rola um... Beijo. Beijo. Você ainda gosta do Calan, né? É, tipo assim, passaram muitas pessoas na minha vida. O Gilmão, o Ritinho. Ah, mas é que o João mora longe, né? O João mora longe, Júlio mora longe, o Ritinho mora longe. O Calan é o único que mora perto. Mas vamos ser sincera. Eu posso, tipo assim, eu não posso desistir da mãe. É, você não pode desistir da mãe. Eu tenho que, tipo assim, atirar pra meu do lado. O que é atirar pra todo lado? Eu sei que você tá solteira, mas também não precisa se humilhar, né, Viva? Tá, mas vamos logo que eu quero ver o Cacauzinho. Eu não acredito. Cara, deixa eu te falar um negócio pra você. Que saudade que eu tava descer com a mesa, hein? Eu tô brava. Eu não acredito. O Calanzinho não tão junto. Cara, eu gostava tanto. Vitória, 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 você não sacou? O quê? O porteiro não me liberou. É, o que foi a referência? Você e o Calan não faz tempo que eles não tão juntos, né? A gente foi pra balneária e ficou quase um mês. Azeleola no porteiro, calma, não precisa chorar. Não, será que ele não tá trazendo outra menina pra cá? Outra menina? É. Impossível. Não, não. Outra menina. Eu acho que não, Devia, você é a mão. Eu sei que o nosso nome foi trocado na matéria também, a gente tem a mesma cara e as mesmas roupas, mas você é a única. Vívio, né? E outra? É, deve ter isso o tempo, né? O Calan nunca vai te esquecer. A mãe dele tem o mesmo nome que o Celso. É, você tem a sua ex-sogrinha. Quem sabe, né? Sei lá. Bike. Uma ironia do destino. É. Né? Vai. Dá sentido. E... E o Calan nunca sabe o nem do porteiro, não. Deve ser outro porteiro. Porteiro novo. É o tempo que a gente ficou longe. É verdade. Você pode ficar pirada. Você não me importando essas coisas. Tem que falar assim, pô, porteiro novo. Outra. Que outra? Que eu nem... Nem vejo na papa direita aí. Depois que terminou com você. Tá, então vamos logo que eu quero ver ele. Eu tenho certeza que ele ainda não te esqueceu. Será que é pra falar? Eu sei. Você sabe quando eu tô errada? É. Quando eu não tô certo. É, é. Isso aí. Mas quando eu não tô certo? Não. Na maioria das vezes, mas tudo bem. Mentira, a vida na maioria das vezes. Será que eu vou? Será? A gente já tá aqui, né, Miguel? O que você vai? É, nem só dá pra trás e ir embora. Que dá pra trás. Volta, volta. Ó, respira. Arruma o cabelo. Vai, calem-se. Ó, que grata. Até parece que minha irmã. Ai, que linda. Vai, bate na porta. O que você vai falar? Oi, tudo bem? Gente. Cadê a espantilidade? Cadê a outra? Oi, vida. Eu tenho saudade. Sei lá, alguma coisa assim. Oi, tudo bem? Tá bom, né? Ah, então tá. Tá, vai. Tá, vai. Se não der certo, não vai falar que fui eu, tá? Se bem que eu já sou de cara. Eu posso entrar. Ouviu? Oi, gente. Oi, essa gringa. Não, isso. Pois é, tava na praia, minha negra aqui. É que assim, o amor faz a gente cruzar fronteiras na Vívia. O seu amor, né? Porque o meu eu perdi por causa disso. É, não precisa. Oi, Tia. Ai, saudade. Ai, que legal. Você sabe que o amor é doido. Você acredita que ela fez o... Quantos caí? 700? 700 caí pra ir pra ver. Não. Na verdade, eu ia sozinha. Tia, ela que foi atrás de mim. Na verdade, vocês, eu vou falar que a gente faz tudo. É verdade. Loucura, né? A gente é romântica demais. Entendeu? Viu? A Tia me entende. Ela me entende. A Vila, não vou conversar mais. Tia, ele é, tipo, super bonito, assim, sabe? Ele mora num... Ele é, tipo, ensinou até ela atirar. Aham, ensinou até ela atirar, você acredita? Você acredita também que a gente quase é pão? Vila, acabou. Eu não te conheço, mas cuida dela muito bem, viu? Você viu, né? Você viu? Ah, vai, vamos procurar. Calma, eu vou procurar a calma. É, já volto que a pergunte. Ai, Tia, ela é uma esposa. Vai, né? Muito legal. Tá. Você vai sair invadindo assim? Cadê a lanterna? Ah, Luiz. Será que é o Juan? Juan. Ai, tá vendo? Eu tô até confundindo, chamando ele de Juan. Por que você tá chamando Juan? Você tem alguma questão de contar? É que, na verdade, Juan e Cauã é parecido, né? Ah, não, tudo a ver. Juan, Cauã, Juan. É, só mudou o primeiro nome, verdade. Não. Primeira letra. Ah, sim, entendi. Tá, mas eu tô bonita? Tá. Tá. Lembrando que eu sou igual assim, tá? Uhum. Tá, é a mesma. Um, dois, três. Não vai bater? Não, entra um. Rafa? Sim. Ah, Rafa. Nossa. Ai, peraí. Vocês ficaram bem feliz e vivendo. É. Ai, Rafa. Felicidade. É. É, Rafa. É que eu tenho um pouco certifício, não. É que nada. Eu tava com saudade de vocês de verdade, né? Já sou de vocês. É que assim, eu fui atrás do amor da minha vida, assim, sabe? É que eu achei que ele ia me pedir namoro. Só que a Vivian, na verdade, a gente veio. Deu antes, né, Vivian? Deixa eu perguntar o negócio. Assim, então. Cadê teu irmão? Tem? Foi. É que assim, a Vivian... Deixa eu contar. Eu encontrei o Kaon. Esse tempo atrás. Ele veio atrás de você. Você não tava, né? Vim. Encontrei ele. E você não acredita? Aí... Tipo assim... É que na verdade ela veio atrás de você pra pedir conselho de amor. Tá. Aí eu peguei, encontrei ele. E eu me passei pela Vivian e chamei ele pro encontro, né? Porque vai... Porque eu, tipo, até hoje que ela vi. Como é? Eu chamei ele pro encontro, né? No lugar da Vivian. Nossa, genial a sua ideia. Então, daí deu tudo certo. Só que... Ocorreu de eu ir pra balneária. Eu vou ver assim. E ela foi junto. Tá? Tá? A culpa foi dela. A culpa foi dela aqui. Comigo. É, mas eu esqueci do encontro. Senão não tinha aquela luz. Ela é meio tudinha. Deixar ela sozinha. Você teria adotado o encontro? Não, já tava tudo certo. Só que ela deu um bolo no Kaon. Por sua causa. Olha, a culpa não foi minha, tá? Não foi minha, tá? Nossa, sabe uma coisa. Você é minha eterna apoiada. Então as portas estão abertas. É, aproveitando aquele... Aqui deixa eu te fazer umas perguntinhas. Ah, ela tem que ver. O Vivian, ó. Cuidado com o que você fala, viu? Tipo assim, tô calando. Aqui, né? Nenhum assim, nenhuma loirinha. Não? 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 Só se eu não vi. Não, a Rafa fica assim em casa. Lógico que ele... Eu fico aqui o dia inteiro. É noite também. Tá vendo? Só se ele escondeu muito bem. Só se ele trouxe no meio da noite, assim. Isso que eu disse quando todo mundo tava dormindo, né? Tipo, né? Brincadeira. Brincadeira. Tá só fazendo uma hipótese. Só, só, só. Supondo, supondo. Né, Rafa? Kaon não faria isso. É, tá onde que ele tá? Eu acho que tá na academia. Então provavelmente é que agora ele chega. Ou na autoescola, um dos dois. É, dá pra gente, né? Ó, Kaon tá tirando carteira, levar um rolezinho. É que vocês... É verdade, vocês não tem mais nada junto. Então você não vai dar rolezinho de carro com ele, não. Vai que pode ser um reencontro. Tá vendo? Por isso que eu gosto dela. Ai, porra! Eu apoio. Você apoia? É porque você não tá junto com a arma, né? Então vocês não querem ficar aqui pra gente, sei lá, já tá... Eu já ia me oferecer pra ficar. Mas já que você tá congulando, é claro que minha agenda tá coitada, mas tipo... Agora eu desmarco tudo. Né? Uhum, é. Ah, fica. Fica lá. Ai, meu Deus, Vê, calma. O que que eu acho? Eu vou fechar a porta aqui rapidinho. Tá, tá, tá. Isso é estranho, viu? Tá, o que eu acho? Ah, que talvez... Só talvez... Calma aí, gente. Pode erratar. Quê? Como assim? Mas... Ai, tá, viveu, né? Tá, tá, retando. Você sabe que o lugar de ex é no museu, né? Ô, ex é passado e passado fica no museu. Mas, né, remeber, nunca é demais. Remeber, nunca é demais. É. Eu só quero assim, filha, que eu te amo muito, tá? Brasqueiro. Tipo assim, você é minha irmãozinha. Eu sei que você é a mais velha, mas você é a mais pequenininha que eu. Um centímetro. Eu sei que é um centímetro. Mas você é a mais pequenininha que eu, eu quero teu bem. Eu quero que você não se emocione e tal. Porque vai que o caô tá com outro. Não que ele esteja com outro e não que eu saiba de alguma coisa. Mas você tem que pôr no teu coração lindo. Sabe de alguma coisa? Não, não, não sei não. Tá? Então, vamos assim. Eu sei que vocês fazem um casal lindo, super apoio, né? Mas vamos colocar no coração. E outra, se o caô não quiser, tem vários querendo, ó. Tem o Vitinho, tem o... Qual que é o nome? O Júlio. Quem vai que tem? O João. O João. O João. Ah, o João. Uau. Tá bonitão, bonitão. Olha bonitão. Ah, mas tá bom, né? O importante é ter opção. O importante é ter opção. Você para de ser assim, tá, mãe? Tá, mas... Eu vou te jantar. É muito legal, cara. Cara, por que que o seu caô não ficou junto, né? A cunhada, a mamãe, ele é legal, a mãe, ele é legal, tudo muito legal. Só você que é chata mesmo. Eu não tô junto com ele. Não é porque, cara, eu não sei. Porque eu tenho certeza, se eu tivesse ido no encontro, a gente tava assim. Tá bom. Deixa eu entrar pra conversar com a cunhada. Cunhada. E esse cunhada, mas cunhada, por exemplo. Lá, eu vou. Ah, tá bom. Então tá, vamos. Tchau. 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 Tchau.